A seguir estão os requisitos mínimos de sistema que seu computador precisa para executar o Futebol Manager 2024. Para uma experiência de jogo mais tranquila, são recomendadas especificações melhores. As especificações do sistema são semelhantes às do FM 2023. A única diferença parece ser a ausência de compatibilidade do Windows 7 e do Windows 8 8.1. Requisitos do Windows. Sistemas operacionais a 64 bits ou 32 bits. Janelas 10. Janelas 11. Processador. Intel Core 2 ou AMD Atlon 64X2. Memória a 4 GB de RAM. Placas gráficas, placas iguais ou melhores que as seguintes. Intel GMAX 4500. NVIDIA GeForce 9600 MGT. AMD KT e mobilidade Radeon HD 3650. 256 MB VRAM. DirectX versão 11 ou superior. Espaço no disco rígido em 7 GB de espaço disponível. Tela em um 024x768. Escalas de desempenho com sistemas de última geração. Requisitos Mac. Sistemas operacionais a somente 64 bits. Massos 11 ou mais recente. Processador. Apple M1 ou Intel Core M. Memória a 4 GB de RAM. Placas gráficas, placas iguais ou melhores que as seguintes. Maçã M1. Gráficos Intel HD 5000. NVIDIA GeForce GT750M. 256 MB de VRAM. Espaço em disco rígido metálico em 7 GB de espaço disponível. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho